É um gosto ter-vos aqui no movie, é a quinta edição, sexta edição, whatever, é a primeira vez aqui em Almada e acho que de facto é o primeiro dia de concertos, vocês vão tocar também com os Manchesters, The Manchesters, e chamam-se Arca. Qual é o motivo para o nome Arca? Ui, foi difícil arranjar o nome para a banda porque nenhum concordava com as coisas que se punham na mesa, mas depois encontramos, Arca tem vários significados diferentes conforme a língua, mas é uma palavra também islandesa, que o Sérgio se calhar sabe melhor que eu o que é que queria dizer, mas tinha a ver com contraste, ou seja, era uma palavra que significava algo com muita força, tempestivo, e nós de alguma forma também temos essa dinâmica tempestiva na música, portanto, pareceu-nos sonante e ficou, para não complicar mais. A vossa música é isso, não é? Lembra um pouco, realmente, tempestades calmas, tempestades mais aceleradas, portanto, tem vários momentos. Sim, sim, quase como se fosse uma viagem. Sim, sempre diferente. Com a influência do rock progressivo também, mas tentando ir também para outros caminhos, através do jazz, através da clássica. Não sei se tu não tem formação de jazz, ou de clássica, ou de... Ela tem. Sim, eu comecei com a escola clássica, depois me dei para o jazz, e depois fui à procura do meu caminho, mas sempre com essas influências também. Hoje em dia estou em paz com isso, porque na altura, quando saí da clássica, estava assim um bocado farta do formato, e remoguei um bocado, fui para o jazz, depois comecei-me também a fartar desse formato, mas hoje em dia percebo que tudo isso foi determinante para o que eu toco hoje em dia. Mas, pronto, os meus gostos musicais são outros, gosto também muito do rock progressivo, algumas coisas assim mais psicadélicas, étnicas também, portanto, acho que isso tudo depois está aqui a borbulhar. São influências que depois acabam por se concretizar em músicas. Sim, depois sim, depois cada um de nós também tem estilos diferentes, o Daniel, que é o baterista, vem também de uma formação mais tradicional, de uma banda medieval. O Sérgio, tu és autodidata. Aliás, eu sempre conheci o Sérgio com bandas, portanto, há muitos anos que... Quando conheci a Inês, reparei que tínhamos gostos muito parecidos, e como gostávamos de tocar, fez logo sentido, fazíamos qualquer coisa. Depois foi surgindo. E já são 10 anos de banda, é isso? Mais ou menos. Com algumas fases. Sim, com muitas fases. Não é fácil, não é fácil, cá em Portugal, empregos e gerir ensaios, essas coisas. Pois todos vocês têm outras vidas, não é? Exato, claro. Outras profissões. Sim. E gostava de saber também, realmente, a última gravação, é recente, não é? Portanto, tem uma gravação com algo que não é muito antiga. Exato, é o... está ali entre o EP e o maquete, vai. Disponível no Bandcam, não é? Pode ser, podem ser ouvidos no Bandcam. Na verdade, já está um bocado desatualizado, ou seja, nós também, como se tivermos uma paragem grande... Vocês já estão a pensar em gravar mais uma... Estamos a tratar disso, já. Estamos no processo de gravação. Ok. E agora surgiu isto e olha... Sim, estou ligada ao movie. Ora é essa. Exato, ver como é que isto soa ao vivo. Sim, 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 portanto, estamos nesse processo. Porque, na verdade, o EP já foi gravado há uns 4 anos, acho eu. Ok, ok. 3 anos, está ali. Tinha ideia de que tinha sido desatualizado há menos tempo, mas... Não, não, já tem algum tempo e tem temas já que se foram compostos há muito tempo, portanto, estamos com muita necessidade de fazer alguma coisa nova. E temos temas novos que ainda não estão finalizados, mas que estamos no processo de composição barra gravação em simultâneo, por exemplo. O movie é um festival de cinema, cálculo que também vos diga bastante a sétima arte, em termos de... já alguma vez tiveram algum convite, ou gostavam de ter algum convite para fazer uma banda sonora, dado que a vossa música tem uma componente bastante cinemática, diria. Exato, a parte da inspiração tem a ver com o cinema, tem a ver com... Paisagens visuais e sonoras, se calhar também é uma banda. Exato, que seria logo o próximo passo, era arranjar a imagem que complementa também a música. Dado que nós, neste momento, preferimos só ser instrumentais, até mesmo para depois casar a música com a imagem. Mas é... está ainda em work in progress. Espero que seja um bom concerto, é hoje, segunda-feira, a partir das 23h, aqui no Cine Incrível, e espero que venham, porque vai ser certamente um ótimo concerto. Obrigada. E em breve falaremos para haver mais atualização em relação a tudo isto, não é? Sim, sim, gostava. Muito obrigado. 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 Obrigado.